Tem sempre alguém no cosmos ajudando o cavaleiro a mercer E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer Guerreiros são guerreiros, as estrelas é que está seu tesouro É nas costelas hoje que a luta vai começar E aqui eu venho mal até o bem estranhar Silêncio nas estrelas, o vento é com o alto do mar Só o vencedor, o vencedor, o vencedor Ajuda o teu cavaleiro Gelo, dragão e guerreiros Cavaleiro, sou de amor Félix, guia pro bem seu guerreiro O nome de seu cavaleiro Cavaleiro, sou de amor Na terra eles são bravos, nas estrelas é que está seu poder São cinco cavaleiros São cinco cavaleiros Silêncio nas estrelas Silêncio nas estrelas, o vento é com o alto do mar Eu vencedor Pega azul Pega azul, ajuda o teu cavaleiro Seu cavaleiro Seus dragão e guerreiros Cavaleiros Os cavaleiros Os cavaleiros Despertar Despertar O poder Seu constelação Sempre irá te proteger Supera a dor e dá forças pra lutar Pega nos franceses Desejos alimentares O poder